E aí Oi gente, vamos voltar? A gente não consegue ver muito, né? Então, agora nessa parte, a gente vai agora focar um pouco no texto dessa pesquisadora, Marília Muita de Radar, ela é professora aqui da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, fez graduação em História pela USP, é maestra em Educação pela PUC, doutor em Educação pela USP. É professora de docente da Faculdade de Educação, e tem duas obras importantes, que é essa, que é o livro publicado em 2012, chamado Diferença e Desigualdade na Escola, e o outro de 99, chamado No Coração da Saula de Aula, Gênero e Trabalho Docente nas Ciências Iniciais. Vocês vão perceber, ao longo das aulas, que a Marília é uma referência bastante importante para as nossas discussões, porque ela tem um cuidado bastante sensível para pensar gênero, raça, classe, sobretudo esses três marcadores dentro do ambiente escolar. Então, a gente aqui hoje vai discutir este texto especificamente, ele está lá no Dropbox, no Drive, então se vocês quiserem depois sentar e ler, é um texto bem interessante, super denso, que se chama o fracasso escolar de meninos e meninas, articulação entre gênero e cor e raça, então, é um texto, um artigo de 2004. Muito bem, o objetivo do artigo é compreender os processos que têm conduzido um número maior de meninos comparativamente às meninas, e que, dentre eles, um maior número de meninos negros do que brancos, há, um, obter notas baixas ou conceitos negativos, dois, a serem indicados para atividades de recuperação e três, receberem notificações disciplinais. Então, a intenção da Marília era entender, é o que ela fala, esse texto, qual, o que explicaria, do ponto de vista social, o fracasso escolar dos meninos negros. Então, ao invés dela assumir esse fracasso como uma característica especificamente individual, que poderia ser justificada por alguma dimensão biológica ou por alguma dimensão psíquica, ela vai fazer uma pergunta que é, olha-se, quais são os condicionantes dentro da escola que estão produzindo a desigualdade e o fracasso desses meninos dentro do ambiente escolar? Então, é por aí que ela vai refletir. Tal como a gente apresentou um pouco antes naqueles dados aqui, então a pergunta dela é um pouco para pensar por que que os rapazes abandonam, os rapazes negros, sobretudo, abandonam o ambiente escolar antes. Será que eles estão sendo abandonados ou será que eles estão sendo excluídos? Muito bem, então, com metodologia, ela fez uma pesquisa qualitativa em turmas de 4ª série, então, isso em 2004 é o que a gente entenderia hoje, por fim do ano, né? Na escola pública de ensino fundamental no município de São Paulo, entre 2000 e 2001. Ela fez entrevistas semestruturadas com duas professoras, observou a sala de aula e também conversou brevemente com estudantes, alunos e alunas. Tudo bem? Como conceito, ela entende que raça é raça social, não se trata de um dado biológico, mas de construção social, então, e a pergunta, então, ela faz, toma esse cuidado para a discussão, e ela faz uma pergunta que é, o que as professoras consideravam fundamental para avaliar alunos e alunas? Ou seja, quais são os critérios que as professoras estão mobilizando para avaliar os estudantes? A segunda pergunta que ela fazia era, como realizavam a avaliação? Como elas, de fato, efetivavam a avaliação? Por fim, como as opiniões das professoras sobre masculinidade, feminilidade e relações raciais interferiam no juramento delas na avaliação desses estudantes? Tudo bem? Aí, ela perguntava para as professoras como é que elas mediam o rendimento acadêmico, e elas falavam que o desempenho escolar das crianças seriam avaliados por dois critérios. Um, rendimento acadêmico, certo? Então, professoras, como é que vocês avaliam isso? Ah, por rendimento acadêmico, então, por nota, como garantia de conteúdo, e dois, por comportamento frente às regras escolares. Para essas professoras da quarta série, lá em 2004, que seria o nosso quinto ano hoje em dia, o comportamento era um elemento muito importante para a atribuição, para a avaliação dos estudantes. É. Eu não queria dizer isso, mas já que você está dizendo, então, de fato, ainda é um elemento muito importante na avaliação. E aí, ela fez algumas ponderações. Então, enquanto metade dos alunos da primeira à quarta série vinham de famílias com renda familiar superior a 10 salários mínimos nessa escola, que era uma escola municipal, pulto, entre os alunos de recuperação, esse índice caía para 21%. Então, tem uma dimensão aqui de classe, de referência ao econômico, bastante importante que a gente tem que levar em consideração. Certo? Muito bem. Ela prossegue discutindo como na literatura educacional, isso é uma crítica que ela está fazendo, as razões do fracasso escolar têm oscilado entre dois pontos. Então, de um lado, quando você vai ler a literatura para justificar por que os estudantes estão fracassando no desempenho escolar, tem duas respostas costumeiras, pelo menos até em 2004, quando ela está escrevendo. E uma é a culpabilização da família. Então, a culpa é da família. Ah, está indo mal porque a família não dá base. Está indo mal porque a família é desestruturada. É um clássico. A gente escuta bastante que a família é desestruturada é porque a mãe se separa do pai e vai e por aí vai. As justificativas são as mais variadas, não tanto variadas assim, mas... E a segunda justificativa seria a busca por causas intraescolares, ou seja, dentro do próprio ambiente escolar. Ah, estão indo mal porque a escola não tem estrutura. Estão indo mal porque os professores estão desqualificados. Não estão suficientemente equipados. Estão indo mal porque teve greve. Enfim, questões especificamente assim. Ela vai falar, bom, legal, interessante, mas a gente pode formar outras perguntas para pensar sobre isso. Então, a Marília aposta que existem múltiplas dimensões que interferem no processo de fracasso escolar com os estudantes. Então, é preciso levar em conta condições socioeconômicas e culturais, tanto das crianças quanto das professores. As condições de funcionamento da escola, o preparo dos professores e também o critério de avaliação que está sendo apresentado, que geralmente o critério de avaliação que professoras e professores mobilizam estão posicionados em relação à sua classe, gênero e raça. Ou seja, estão posicionados de acordo com a posição que os sujeitos também dispõem socialmente. Então, o que a literatura não tem abordado é o fato de que, no grupo daqueles que fracassam na escola, ou frente às quais a escola fracassa em ensinar, e ela enfatiza isso, que é importante também responsabilizar a escola, e não somente o indivíduo, que é uma leitura de percepção estrutural, os meninos são em número maior do que as meninas, e dentre os meninos, os negros, em maior proporção de meninos brancos. Então, vamos pensar isso em termos socioeconômicos e culturais. Muito bem? Complementando um pouquinho o slide anterior, a grande coisa, a gente pensa, desse texto da Marília, para além de características fenantíficas, relacionadas à cor da pele, por exemplo, ao gênero, para além de condições socioeconômicas, está aí o desempenho escolar informando e sendo informado pelos marcadores sociais da diferença. Antes de continuar, é interessante dizer também que a gente não está colocando aqui, e nem a Marília faz isso, essas professoras num lugar de vilães. Então, nossa, não quer dizer que essas professoras horrorosas muito mais estão intencionalmente ou conscientemente induzindo alguns homens do gênero masculino e negros à recuperação ou às importâncias no sentido do comportamento. Ela comenta isso no texto, que eu acho que o Bernardo já convidou você para dar uma leitura, que essas questões, essas características fenantíacas que vão informar gênero e raça e as condições socioeconômicas que vão informar classe são também questões que a escola deve levar em consideração as dificuldades e as desigualdades que esses estudantes encontram para além da escola. Então, crianças, por exemplo, de regiões periféricas, eu venho do Rio de Janeiro e tem acontecido isso bastante sempre. Infelizmente, há uma recorrência significativa, por exemplo, de crianças de favelas que no caminho para a escola, por exemplo, passam por tiradeiros ou teve uma foto que rodou muito no Facebook, por exemplo, das crianças indo para a escola na favela da Rocinha diante dos últimos acontecimentos, passando por corpos mortos. Então, quer dizer, há que se levar em consideração que crianças marcadas ou alunos marcados por uma dimensão específica de classe, de gênero e de raça sofrem aí algumas desigualdades para além da escola e que vão também, de alguma maneira, informar, orientar condutas por parte das professoras e, às vezes, também da direção. Então, quer dizer, a gente tem aqui mais um dado, o desempenho escolar aí atuando, sendo informado e informando dimensões fenotípicas de classe, de gênero e de raça e de condições socioeconômicas. Essa é a tabela que a autora traz para a gente das classificações. Então, como as professoras Célia e Laís classificam os seus alunos e como esses alunos classificam eles mesmos. É interessante dizer que Célia e Laís são professoras que se declaram não negras. E essa é uma ressalva que a Marília faz de que, de acordo com a literatura que a gente tem disponível, professoras negras tendem a ler diferente a raça e cor dos seus alunos. A professora Célia, por exemplo, do total de alunos, ela considerou que 44 não eram negros e 16 eram negros. Aqui no não negro, ela partiu da classificação do IBGE incluindo pretos e pardos. Então, para a professora Célia, 44 alunos não eram nem pretos nem pardos. Ou seja, podemos dizer que ou eram brancos ou orientais ou indígenas, certo? Para a professora Célia, 16 alunos eram negros. pretos ou pardos. Para a professora Laís, a gente já tem uma outra percepção de classificação. Para ela, só 37 alunos não eram negros e 23 alunos eram negros. Bom, agora, um dado interessante, que é como os alunos, e eles responderam esse questionário, como eles se classificavam. 31 alunos disseram que não eram negros, nem pretos nem pardos. E 27 alunos disseram que eram negros. Então, a gente percebe aqui que há questões informando essas professoras diferentemente sobre a classificação da Célia dos alunos e há uma discrepância bastante considerável quando a gente leva em consideração a auto-classificação. Certo? Bom, e aqui vai a análise da Marília sobre esse panorama. Então, a tendência das professoras de branquearem os seus alunos e aí a gente é possível inferir um dado do constrangimento da gente e isso está em literatura já vem um certo constrangimento da gente de se achar que dizer que alguém é pardo é pejorativo ou não pode ou é errado então há esse dado do constrangimento que a Marília leva em consideração para um lado como os professores vão classificar os alunos. Então, é constrangedor para as professoras ou até mesmo ofensivo classificar as crianças como pardas ou pretas. Mas considerar que a Marília deve ser levada em consideração Sim, é essas professoras haveria aí um dado do constrangimento que deve ser levado em consideração de imaginar que ao classificar os seus alunos como pretos ou pardos elas estariam ofendendo esses alunos. Certo? E aí, a Marília chama a atenção a pontuação que eu fiz antes de que ambas as professoras eram blancas e que aí indicações nessa literatura de que professoras negras têm menos a embrantecer os seus alunos. Então, se Laís e Sérvia fossem professoras negras possivelmente esse número seria diferente. Certo? Bom, e aí ela segue porque o constrangimento era menor quando se tratava de crianças com algum tipo de dificuldade na escola e aí é o momento em que a gente liga desempenho escolar à raça passando por condições socioeconômicas como aqueles números que a gente mostrou nos Weiss que passou. Fosse para aquelas indicadas para o reforço ou seja, para uma dimensão do desempenho acadêmico ou fosse para aquelas que tinham problemas de comportamento. Então, na interpretação da Marília essas professoras tinham menos constrangimento em classificar como negras os alunos que representavam com um tipo de problema para a escola que fosse um sentido do rendimento acadêmico que fosse um sentido do comportamento. Certo? Ou que a aptidão intelectual e comportamento adequado embranqueciam os sujeitos. Então, alunas muito boas ou alunos que tiravam boas notas se aproximariam de um ideal de branqueamento de maneira menos constrangedora do que os alunos com um mau rendimento ou com um mau comportamento. Certo? E é muito interessante quando a gente lê esse texto e tenta de alguma maneira fazer uma mediação com a nossa experiência dentro da escola e perceber como é que os nossos colegas ou nós ou na direção ou diretoria de ensino observam essas questões. Imagino que isso para vocês não seja assim tão... É claro que perceber a sistematização desses dados é de alguma maneira revelador, né? Mas eu imagino que isso não seja assim tão difícil de imaginar quanto a gente quando vocês professores e diretores se versarem dentro do planeta escolar, né? Ela comprova isso, né? Ah, sim. Então, como é que ela vai comprovar um pouco esse argumento que ela está defendendo? Então, ela vai... Primeiro, aquela tabela 3 ali e vamos ver como é a heteroclassificação com raso, ou seja, como é que essas professoras classificaram os seus e as suas estudantes. Então, ela pegou assim, do total de estudantes, do total de estudantes, 17, as duas, entendi... Então, assim, ela fez uma percepção de pegar as duas professoras, entender e cruzar que elas... com... que elas coincidiam... Coincidia, exato, quero explicar. Que elas coincidiam... Que elas coincidiam... Que 34 seriam não negros, 17 seriam negros e 9, elas... Uma deu uma atribuição e a outra deu outra atribuição. Tudo bem? Então, do total, 17 seriam negros para elas. No reforço, quando eles foram ver as crianças que estão de reforço, 13 crianças estavam em reforço. 7 elas classificaram como negras e 6 elas classificaram como não negras. Do total de crianças que sofreram algum tipo de punição, 6 eram negras e 1 elas classificaram como branca. Muito bem. Onde está a questão aí? Das 7... Então, aqui tem o total de crianças que elas se identificaram como negras, certo? 17. 7 de 17 correspondem a 41% das crianças. Ou seja, do total de crianças que elas entenderam como negras, 41% ou 7 teriam um problema de desempenho escolar. Quando vai do total para as condições, 6 teriam teriam sido punidas, portanto, 35% das crianças negras que elas identificaram. Se a gente somasse quem estava de reforço e quem estava que teve punição, teve algumas crianças que são coincidentes, somaria 10 crianças, certo? 10 crianças, ou seja, quem teve reforço e punição somava 16 crianças no total. 10 seriam negras e 6 seriam não negras. Se dentro da classificação delas, se 10 eram negras, isso corresponderia a 59% das crianças que elas identificavam como negras. Tudo bem, até aí? Significa dizer que, na opinião das professoras, 59% dos alunos problemáticos eram negras, certo? 59% dos alunos ou tinham problema de indivíduo acadêmico ou tinham problema de comportamento. Então, quase 60% dos alunos problemáticos nessa escola na interpretação dos professores eram negras. Só que, quando a gente vai para a auto-classificação das crianças, a gente percebe uma diferença. As crianças se identificaram, 27% delas se identificaram como negras e 31... Desculpa, 27 delas se identificaram como negras e 31 se identificaram como não-negras. Quando a gente vê para as crianças de reforço no total de 13, 6 delas se identificaram como negras. Se a gente faz e aí do total de crianças que teve algum tipo de punição, 4 delas se identificaram como negras. Portanto, em comparação com o total de percepção de auto-classificação de crianças negras, a porcentagem muda muito. aqui seriam 22% das crianças e aqui seria 14% das crianças. Se a gente vai para a somatória das crianças que estavam em reforço, que tiveram algum tipo de punição das 16 crianças, 9 delas se identificaram como negras, o que significa que 9 de 27 soma 33%. portanto, é um terço das crianças que estavam de recuperação e tiveram algum tipo de punição se identificavam como negras, que é completamente diferente da percepção das professoras, que é na ordem dos 60%. Então, para os alunos negros, eles representam muito menos problemas do que para os professores. Para eles, só 33% deles aqui representavam esse problema que para os professores de quase 60. Então, na classificação das educadoras, a coincidência de raça negras e problemas escolares é muito mais intensa do que na auto-classificação dos alunos. Então, as professoras tenderam a embranquecer ou a divergir quanto à classificação mais nos casos das meninas do que dos meninos. Então, elas ou embranqueciam as meninas ou elas divergiam e o que resulta em uma composição sexual marcante masculina dentro do grupo classificado por elas como membros. Então, além de elas classificarem as crianças que estavam em recuperação ou sofriam alguma posição como mais negras, elas identificavam mais os meninos do que as meninas. Há uma aproximação das meninas com rendimento acadêmico positivo. Então, as meninas são alunas melhores com bom comportamento. Isso aparece muito no nosso dia a dia quando a gente, por exemplo, pega o caderno da menina que é mais bonitinho e está lá tudo copiado. Então, quer dizer, as meninas têm um rendimento melhor que se comportam melhor do que os meninos. Então, quando a interpretação de Célia e Laís são essas professoras que eram as interlocutoras da Marília. Então, quer dizer, essa tendência a embranquecer as meninas tinha a ver com desempenho escolar, não necessariamente com características econômicas ou socioeconômicas. Certo? Então, acabar com esses sistemas de classificação dessas professores acabava coincidindo raça, raça negra, masculinidade e problemas escolares. Então, o desempenho escolar, incluindo a aprendizagem e o comportamento, considerado adequado, é referência na determinação do pertencimento do pertencimento racial. O que significa aqui? No âmbito da escola, a identidade racial das crianças pode ser constituída, tendo como referência não apenas características fenotípicas de estados socioeconômicos, mas também desempenho escolar. Ou seja, desempenho escolar informa percepção de raça e percepção de raça informa desempenho escolar, produzindo uma situação que é bastante complicada e complexa de produção de sistemas de classificação e de desigualdade. Então, no âmbito dessa instituição da escola, a classificação de raça seria influenciada pela existência ou não de problemas escolares, então, disciplina ou de aprendizagem, então, classificação de raça depende um pouco. Se você tem algum problema escolar, então, existe um processo do que a Maria está dizendo de enegrecimentos. Você não tem problema escolar, você tem o processo de embranquecimento, mais ou menos, considerando como parte constituinte do status da criança. Então, você ter ou não ter problema escolar constitui o status da criança e constitui a classificação de raça, articulando pertencimento e dificuldades na escola, articulando pertencimento à raça negra com dificuldades na escola. Então, e é importante que a Maria já chama bastante atenção, que essas professoras, elas eram professoras engajadas, eram professoras jovens, que estavam tentando fazer a diferença na escola. Não eram o tipo ideal de professora que faz comentário absolutamente racista ou sexista dentro da sala dos professores, eram professoras engajadas que estavam tentando pensar esses assuntos. E ela está discutindo um pouco como os próprios critérios de constituição delas acabavam posicionando sujeitos. Então, para entender essa dimensão, é preciso retornar aos critérios utilizados para avaliação, sobretudo aqueles mobilizados para qualificar atitudes e comportamentos. Então, avaliar comportamentos é uma atividade subjetiva, certo? Para isso, professoras e professores lançam um de repertórios referências pessoais que são posicionados em termos de raça, gênero, classe e geração. Então, o fato de que o sujeito tem uma posição e na hora da subjetividade de atribuir uma nota ou uma avaliação, aquela posição não é retirada, ela continua existindo. Então, eu vou dar um exemplo aqui em paralelo, que é um exemplo de uma etnografia de um cara chamado Victor Hills. Ele fez uma, ele não é brasileiro, ele mora nos Estados Unidos e fez uma pesquisa de Chicago. E aí, ele fez uma pesquisa de Chicago com jovens, negros e latinos que tinham entre 18 e 25 anos. E aí, tem um desses rapazes que pede para o Victor, que é o esse antropólogo, para ir com ele em uma entrevista de emprego. Porque ele pede, ele fala para o Victor, ah, Victor, eu estou em dúvida como é que vai ser minha entrevista de emprego, eu queria que eu vou lá, eu estou um pouco inseguro, eu queria que você olhasse de longe, que você sentasse em uma mesa um pouco de uma silenciada e depois você me desse um feedback para eu aprender um pouco como é que faz a entrevista de emprego. O Victor fala, beleza, eu vou lá com você. Chega esse rapaz na hora da entrevista de emprego e é meio que em uma praça de alimentação, certo? E aí, chega uma moça branca que vai entrevistá-la com o rapaz. Então, quando ela chega, ele não cumprimenta ela, eles se sentam, a conversa, isso é o Victor descrevendo, tá? A conversa é super rápida e logo em seguida, o Victor levanta e vai embora sem dizer tchau. Aí, o Victor pergunta para o menino, o rapaz, por que você foi embora assim tão rápido? Por que você não, né, o que aconteceu? Foi bem a entrevista? Ele fala, acho que foi ok a entrevista. E por que você não cumprimentou ela no final? Ele fala, ah, porque eu aprendi, meus pais me ensinaram, você, eu como homem negro não posso cumprimentar uma mulher danda para ela não sentir que eu estou ofendendo ela ou fazendo algum tipo de movimento rusco ou qualquer coisa do gênero. O Victor escutou aquilo, ficou preocupado. Dali uns dias, ele voltou para a loja, para esse local em que o garoto foi entrevistado e conversou com a moça. Perguntou para mim, como é que ele foi na entrevista? Ah, não, ele não foi bem. E ele foi muito rude, ele não me cumprimentou, ele estava, foi extremamente mal educado. Por que que contei um pouco dessa anedota? Porque as percepções sobre o que significa educação e respeito são diferentes de acordo com a posição dos sujeitos. E isso afeta muito a maneira como nós entendemos relações e afeta, portanto, a maneira como nós qualificamos atitudes e comportamentos. Então, pensarmos o processo de avaliação dos alunos no sistema escolar brasileiro requer hoje refletir sobre as relações sociais de classe, gênero e raça que informam as nossas concepções do que é um bom aluno. Será que a gente não está produzindo uma noção de um bom aluno que está destruindo outros? Que existem outras diversidades de possibilidades de ser um bom aluno? Será que um bom aluno não pode ser um aluno agitado? que informam as concepções sobre o que significa aprendizagem? Só existe uma forma de aprendizagem possível, não existem outras formas de aprendizagem. As nossas concepções de avaliação, de disciplina e do que entendemos por infância. Então, é repensar todos esses elementos para a gente não acabar produzindo e reproduzindo o sistema que acaba excluindo os sujeitos dentro da própria instituição escolar. Quando a gente fala em relação só para reforçar essa dimensão quando a gente está falando em relação aqui a gente está falando essas relações posicionadas a gente está colocando também o lugar do outro que lê. Então, por exemplo, essas professoras é preciso levar em consideração aqui quando a gente fala que esses repertórios e essas referências pessoais são posicionadas elas são posicionadas em relação a quem lê e a quem é lido. Então, a maneira como essas professoras vão conceber informações sobre bom aluno aprendizagem avaliação disciplina e infância não estão no aluno. Elas são produzidas em relação. Então, a maneira como essa professora que é branca nesse caso de determinada classe que tem determinado senso de aprendizagem que foi elaborada por um tipo de pensamento específico é em relação é no choque entre esses marcadores que essas impressões vão se fazer. Certo? Então, o aluno não está dado um mau aluno não está dado o que é um bom aluno tão pouco raça está dado então, essas questões e essas posições vão surgir em relação com o outro. levando em consideração uma perspectiva racializada de quem lê e de quem lê e de quem lê Certo? Camila, quer falar alguma coisa? Só que na pesquisa não é esse texto mas na pesquisa está falando muito da perspectiva das professores e da avaliação do professor em relação aos alunos. Camila, pode falar um pouquinho mais alto que eu acho que valeu. Não, não. Eu posso ter que falar mais que você escuta assim? Dá para explicar? Porque a gente está olhando bastante para como os professores avaliam os alunos mas considerando que são relações sociais tanto os professores cresceram nessa lógica como os próprios estudantes crescem nessa lógica. E aí eu queria só compartilhar o que eu acho que tudo a ver quando eu estava em sala de aula aconteceu uma coisa que foi um exemplo claro disso também. Tinha um aluno negro em seu médico que ele fazia trabalhos excelentes sozinho e aí os trabalhos em grupo ele não se colocava nas discussões de nosso grupo ele não se colocava e aí eu me chamei para conversar e falei mas esses trabalhos são tão legais são tão bons por que você não se coloca? Ele falou eu trouxe o grupo eu falei não eu vou te dizer esses trabalhos são excelentes que burro você não é boa mas eu sempre fui o grupo quando eu abra a boca todo mundo já ri de mim e aí ele falou que desde sempre na escola todo mundo ria dele quando ele falava que ele tinha uma ideia ou quando ele falava que queria colocar alguma coisa principalmente se era inovador principalmente se ele queria trazer alguma coisa que ninguém tinha pensado antes e de fato os trabalhos dele eram muito inovadores mas eram super positivos ele era avançado em relação ao distante da turma e aí ele falava não, eu sempre fui assim eu sempre e aí comecei a observar que quando ele tentava era exatamente isso que acontecia o distante ria o meu e não vai acontecer isso só com ele mas é só estou falando isso para a gente pensar também sobre como é importante em sala de aula em sala de educação a gente pensar não só na avaliação dos professores com os alunos não só na discussão que o professor tem que fazer entre si mas não só na sala dos professores mas como é importante trabalhar isso com a turma e abrir o jogo e falar olha a gente tem isso aqui a gente cresceu assim vocês estão crescendo assim como é que a gente desconstrói como é que a gente trazer os estudantes para essa reflexão de avaliação sim eu acho que tem três coisas muito interessantes no que você falou uma delas é essa perspectiva de que os professores os professores leem os alunos mas os alunos também leem os professores e os alunos também se leem entre si e há esse outro ponto que você levantou que é essa conformação de lugares sociais específicos então quer dizer eu sou o negro eu sou o pobre eu sou o mal aluno eu sou o aluno que se comporta mal e eu acho que isso vai aparecer no seu live seguinte quando a Marília trata de masculinidades especificamente e como eu me conformo nesse lugar o que eu faço para me acomodar aqui para estabelecer alguma relação de poder para de alguma maneira me afirmar aqui o que eu faço com isso ou eu me aproximo ou eu me distancio ou eu vou para outro lugar eu acho que o professor falamos de professores isso eu percebi de alguma maneira vou passar a palavra para a Marília isso é perceptível de alguma maneira como de um dos anos para cá ou de 2013 ou de 2015 de maneira mais intensa não que isso já não estivesse colocado em pauta mas de uma maneira mais intensa os alunos estão faltando de professores e exigindo esse tipo de discussão com a escola Milena você acabou falando sobre as ocupações nas ocupações a gente começou a olhar o nosso colega como um colega mesmo principalmente porque nas ocupações tinha que ter uma cooperação e cada um tinha uma função então tinha que se conversar e aí era muito louco como a gente via que aquele colega que a gente nunca tinha conversado era muito parecido com a gente ou às vezes morava muito perto da gente e aí a gente começou a avaliar a escola como a escola acaba fechando a nossa realidade dentro da sala de aula e a gente acabava vendo não vendo nossos colegas que poderiam colocar várias informações o que aconteceu nas ocupações e dentro das ocupações ocorreu aquela a dinâmica de conversar em roda que a gente percebeu que conversar em roda deixava a gente mais em contato com o pessoal mesmo nas ocupações criticou muito veio a Luca que aí você você não reconhece quem está na sua frente quem está vendo a nuca dela então nas ocupações rolou essa dinâmica de saber quem são nossos colegas e saber a realidade deles que às vezes é muito conhecida com a nossa e a gente acabava não vendo pela dinâmica de sala de aula e de aula é da gente pensar como a escola trabalha às vezes para enrijecer essas classificações mas não só a escola porque aqui a gente não vai lidar com a escola como se a escola tivesse no vácuo a escola é internação com o alimento como acaba por enrijecer essas classificações e determinar esses lugares a disposição dos alunos na sala também falam nisso onde estão e eu jogo essa pergunta para os professores onde estão os alunos meninos negros dentro da sala de vocês é muito comum que eles estejam no fundo da sala as meninas na frente os meninos atrás então quer dizer há aí uma reprodução de lugares e um reforço desses lugares não só por parte dos professores mas por parte dos alunos que se reconhecem nesses lugares por parte da direção e a gente pode levar isso para o mundo também então quer dizer onde estão os jovens meninos negros na nossa sociedade de alguma maneira que também estão na margem realmente estão atrás então quer dizer colocar a escola em relação com o mundo e não só atribuir às professoras a culpa dessa reprodução de desigualdades é também interessante e perceber como os alunos têm traçado estratégias de desafiar essas configurações e de desmantelar essas classificações então o que Marília Pinto propõe é que a gente considere toda a complexidade que existe em termos da atribuição de cor e de raça no contexto escolar e levando em conta que esse processo que é complexo tem múltiplas direções e aí ela enlumera algumas sendo uma a raça negra seria mais facilmente atribuída atribuída a crianças com dificuldades escolares e dois esses problemas escolares tanto de aprendizagem quanto de disciplina podem estar se desenvolvendo com maior frequência entre crianças percebidas e que se auto percebem como negras e aí tem um pouco a ver com o que a Camila falou que é da conformação desse lugar da produção mútua desse lugar não só da escola como dos alunos e dos alunos entre eles é aquela famosa profecia autorealizada então você fala de uma profecia que se auto realiza pela própria constituição de uma estrutura que produz ela você fala dela e ela se fala na realidade por conta das contas histórias de sucesso que acabam configurando aquela produção de desigualdade e o efeito dessa dinâmica que aparece naquele quadro que a gente mostrou do IBGE que é o que aparece aqui que essas crianças tenderiam então a desenvolver uma relação difícil e dolorosa tanto com a escola como instituição quanto com a aprendizagem propriamente dita encontrando muito mais obstáculos para atingir o sucesso escolar que as crianças percebidas como brancas e aí a gente tem também aqui uma dimensão de gênero dessas meninas que são boas alunas desde a escola desde lá da alfabetização até o ensino superior como esses gráficos vêm se conformando desde a base certo? como a gente trabalha para reproduzir essas classificações e a gente acaba de uma maneira ou de outra não nós professores como os grandes bilhões mas como o... vamos dizer maranhado no processo de produção de desigualdades também e aí só para terminar e aí é importante perceber que essas coisas estão articuladas e no próximo texto que a gente vai discutir sobre gênero vai ter um... é um texto que a gente falou da June Hunter em que ela discute exatamente como o processo de feminização do espaço escolar da própria noção de educação acaba contribuindo para o afastamento de óculos de meninos sobretudo sobretudo heterossexuais e o próprio ambiente escolar porque consideram aquele espaço como espaço feminino as coisas são muito complicadas atravessadas e vão se produzindo essas coisas e se viu pelo menos como a gente disse se a gente não discute elas elas acabam atropelando a gente e a gente acaba também sendo às vezes até quem está dirigindo o próprio atropelamento mas só sobre essas sobreposições de classificação que tem um dado estava no livro que vai ser preocupado que tem um dado que fala das ciências exatas daí dessa lógica que se difunde que os meninos os homens são arquitetos engenheiros matemáticos físicos e as mulheres não que mostra que as meninas vão muito bem vão melhores para os meninos até o ensino médio e aí quando entram na graduação as meninas vão caindo na graduação das ciências exatas e os homens vão subindo e isso muito por conta do mercado de trabalho que contrata mais homens que procura engenheiros físicos matemáticos arquitetos e aí faz com que as meninas vão desistindo das ciências exatas ao longo então como é que essas classificações também se sobrepõem e vão mudando as meninas vão muito bem e de repente começam a ir muito mal aqui nas ciências matemáticas da computação e na engenharia as meninas são 47% na ciência da matemática e computação e 21% na engenharia e na produção e elas recebem 66% do que recebem na graduação eu acho que o rapaz ali é tarde eu queria falar eu queria ter a ajuda de vocês quando eu li esse texto que eu olhava com a professora Maria eu acessei também um que falava sobre educação infantil algumas coisas nas creches do número o tempo acho que vocês devem conhecer eu fiquei muito chocado quando eu li aquele texto o tempo das crianças negras antes de serem acudidas elas choravam mais tempo o tempo que elas ficavam com a troca de fraldas era maior eu acho que também é dela interessante depois a gente vai procurar esse texto também qual que é o senhor mesmo? é Pedro é o primeiro que tem hoje vocês conhecem eu acessei há muito tempo atrás mas foi até mais chocante do que esse sabe? e assim o quanto é difícil você falou muito bem em nenhum momento estava querendo culpabilizar a professora mas o quanto a gente desde muito novo já é subjetivado a ter esse tratamento desigual mesmo no processo de educação de desconstrução é muito difícil eu costumo pensar um pouco que não existe vacina contra racismo machismo monofobia transfobia se você tivesse eu estaria todo mundo já teria que vacinar não existe é um processo contínuo de desconstrução de estruturas históricas complicadíssimas e que enfim sei lá a gente tem que estar o tempo todo repensando então esses exercícios eles são esses exercícios para a gente fazer essa essa é nesse texto que ela fala sobre o caderno do bolso e o caderno bem linda não é o outro como aluno maluco é que é um texto super legal a gente está lendo de qual a gente vai colocar da próxima aula então e aí só para a gente finalizar porque já está chegando o fim da aula então para além de raça e cor a Marília também disse que a gente está discutindo masculinidades então na medida em que se reconhece como fracassado nas escolas esses meninos veem as possibilidades de realizar um certo padrão de masculinidade ligado ao sucesso acadêmico se fecharem certo então alguns jovens principalmente oriundos de famílias de baixa renda podem reagir buscando outras fontes de poder que são outras formas de definir a sua própria masculinidade a gente está falando de masculinidade também então uma postura anti-escolar a valorização de habilidades esportivas a força física a agressividade e a conquista heterossexuais podem ser formas encontradas para reagir a essa estrutura que está excluindo eles de uma possibilidade de sucesso acadêmico então por que? e aí a gente entra em uma discussão mais próxima de gênero quando a gente está falando de masculinidades a gente está falando de obtenção e manutenção de lógicas de poder ou de posições de poder então quando a gente está pensando nessa posição de poder de um lado se você vê que o poder está te emasculando está te retirando a possibilidade de exercício dele você procura ele em outro local e aí então a própria escola ao empurrar esses estudantes para o fracasso acadêmico identificando ele como padrão negativo de garoto negro poderia estar muito concluído para que eles assumissem essas formas de masculinidade como única via para controlar o poder e autonomia ele é bem dispensado na confirmação de identidades masculinas já que a masculinidade se organizada em escala máquina exercício do poder portanto de certa forma a escola exclui e produz também a própria situação de impossibilidade dentro do padrão escolar da forma como ela tinha conseguido que deveria existir na escola pacificada mas no bem escolar igualitário ou controlado certo então essas articulações é que vão é que são importantes para a gente pensar e refletir e aí a gente finaliza a aula a gente escolheu o texto do Canaro na verdade é um texto de apresentação de um curso que aconteceria lá sobre a ordenação do plan da UERJ que é aquele livro de pesquisa que a gente falou do qual o Sérgio faz parte e ele lança algumas provocações que a gente achou muito pertinentes para a gente referir no curso então por que trabalhar simultaneamente a problemática do gênero da diversidade sexual da raça e geração como os marcadores sociais da diferença podem contribuir para discutir as desigualdades e as assimetrias na educação nosso curso é sobre isso é sobre isso que a gente vai falar nessas próximas aulas para o Sérgio Carrara a importância de discutir tais questões com os profissionais de ensino e com os estudantes que é o público que a gente configurou aqui alguns pesquisadores grande maioria professores alguns estudantes contribuir para a formação do senso crítico nas instituições de ensino a partir de instrumentos conceituais que permitem se posicionar em um mundo de diferenças e infinidar variações aqui e esses instrumentos conceituais a gente tem os marcadores sociais da diferença como um ferramental conceitual bastante rico para a gente pensar isso então a gente não está aqui inventando categoria de raça de gênero de geração ou de classe essas eram respectivas que já existiam antes da conformação dessas categorias como um grupo de marcadores sociais da diferença mas quando a gente passa a enxergar essas categorias como marcas socialmente produzidas a gente passa a lançar a mão desses conceitos como ferramenta analítica e aí quando a gente faz esse salto o desafio que se coloca é pensar transformação pensar reprodução de desigualdade pensar como é que a gente se conforma em relação a isso certo? não dá de barato essas leituras sociais que a gente faz sobre os alunos que os alunos fazem sobre a gente que a gente experimenta no mundo também fora da escola então o acesso de todos e todas à cidadania e a compreensão de que as diferenças devem ser respeitáveis e promovidas e não utilizadas como critérios de expressão social e política então a gente está aqui falando sobre direitos crianças negras meninos e meninas pessoas LGBT têm o direito de estar na escola certo? têm o direito de estar dentro da universidade e o que é que nós como profissionais no ensino o que é que nós como educadores estamos fazendo para garantir esse direito e que caminhos a gente está ajudando a formular para promover esses direitos dentro da escola e fora também certo? eu acho que a gente pode encerrar por aqui não nos vemos na semana que vem o B vai conduzir sozinho eu vou estar no congresso e o B vai conduzir a aula sobre interseccionalidades vocês vão receber por e-mail o link para o drive certo? e a gente também sobre ausências e aulas a gente tem comunicado a fazer no dia 30 de novembro quinta-feira dia 30 de novembro não haverá aula certo? então seria legal aí todo mundo levantar e dia 2 de novembro é feriado a gente também não vai ter aula mas aí enfim é uma contingência de feriados nacionais mas no dia 30 de novembro nós não teremos aula então era uma aula que existiria mas que a gente não encontrou no nosso calendário então são 8 aulas a partir de hoje até o dia 21 de dezembro o programa leva em consideração a presença para a emissão de certificado a gente não tem trabalho final certo? todo mundo que participar de 85% das aulas terá o certificado se alguém tiver algum problema e ele precisa faltar mais do que 25% fala com a gente que a gente vê como pode resolver se vocês tiverem se houver alguém interessado ainda em fazer o curso ainda dá tempo de se inscrever a gente pode pedir lá na lá na Secretaria da FIFELESH certo? é... só uma coisa que a gente já falaram para disponibilizar no slide desses gráficos são muito interessantes trabalhar em sala de aula mesmo certo faremos isso vamos colocar esse slide especificamente no tráfego vai ficar isso vai ficar o NOMAS que é o muito difícil do qual a gente faz parte esse grupo dos notadores sociais da diferença tem um grupo no facebook tem uma página no facebook curta a página que você vai receber ele e você pode procurar ele e fica a transmissão online certo? é... pode ser que a gente não conseguiu fazer em uma semana o upload do vídeo no youtube talvez demore um pouquinho mais mas em algum momento vai chegar mesmo os técnicos aqui também das sociais o Felipe aqui aliás o Felipe é nosso monitor hoje a gente está fazendo um outro evento aqui do lado na história aqui nas sociais sobre samba mas ele é nosso monitor vai ajudar a gente bastante podem procurar ele também para discutir então eu estava falando que a gente vai subir também essas aulas depois no youtube tá? só que a gente vai subir só que essa subida ela depende de outras dificuldades que a gente vai ter que enfrentar e se alguém precisar se comunicar a gente coloca uns e-mails ali os e-mails estão ali tá bom? Paula, depois de alegria tem uma vez? tem um B B de bola B de bola é Paula, alegria, B é isso tá bom, gente? muito obrigado boa noite até semana que vem ah, gente, já visto?